Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é mais um da hashtag JulioTodoDia e hoje eu vim mostrar pra vocês minha nova organização da minha penteadeira eu sei que vocês gostam bastante de vídeo assim de organização da minha penteadeira, maquiagem, as bijus e tudo mais então eu resolvi reorganizar duas gavetas da minha penteadeira, que é o que eu vou mostrar hoje pra vocês eu pensei em acrescentar minhas bijuterias, se você me acompanha já faz um tempo já viu alguns vídeos meus, sabe que eu guardo as bijus e os relógios aqui então eu tô querendo acrescentar essas coisas dessa maleta na minha penteadeira então eu vou reorganizar pra que tudo caiba e o mais importante de tudo é que fique prático e funcional pra eu ter tudo em mão no dia a dia então se você quer ver essa nova organização da penteadeira, quer acompanhar um pouquinho do que eu pensei então vem comigo! bom, então aqui é um pouquinho da organização que tá agora que na verdade é a desorganização então vamos lá aqui em cima, ó ficam meus pincéis eu não vou mexer muito nessa parte aqui eu vou mexer mais nas gavetas aqui fica o meu porta-joias que pode ver que já não tá cabendo mais nada e aqui fica a minha bandeja com perfumes e os produtos que eu mais uso no meu dia a dia e isso aqui, o controle não devia estar aqui bom, atualmente a organização da gaveta tá assim então aqui tem meus rímels aqui lápis, delineador batons, os importados e os nacionais algumas das minhas paletas de sombra tem meu bronzer o corretivo que eu gravei o vídeo pra vocês o yellow da merkey um pó que não devia estar aqui aqui do lado é primers primer de olhos todos os tipos de primer e é pra ter corretivo aqui também que ele não está aqui desse lado bronzer e iluminador tá uma bagunça aqui tem os blushes em pó e líquido e aqui era pra ser os pós que já tá tudo bagunçado então essa aqui é a outra gaveta que eu vou organizar então aqui tem algumas paletas óculos de sol tem até cheque aqui percebe que não tá nada organizado mais paleta algumas cestinhas de organização aqui tem bases aqui tem limpador de pincel demaquilante fix plus aqui as cestinhas que eu vou usar pra organizar aqui o suporte do é... daquelas toalhinhas da neutrodina algodão e alguns produtinhos que vêm de amostra grátis que eu deixo aqui também pra testar bom, então como vocês puderam ver tá desorganizado não tá legal e eu enjoei um pouco também eu gosto de mudanças eu adoro mudanças então eu vou reorganizar tudo agora e vou começar tirando tudo da penteadeira dessas duas gavetas pra eu ver o espaço que eu tenho direitinho e aí ver o que eu vou colocar em cada gaveta em cada espaço então vamos lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, desse lado as minhas sombras soltas Aqui é o meu cubo da Sephora, acho que eu já mostrei pra vocês E aqui todas as minhas paletas de sombra, então tanto Vult, Urban Decay, Vult também, Benefit da MAC Algumas não vem escrito aqui em cima o nome da marca ou qual paleta que é Mas eu sei as paletas que eu tenho de cor, então pra mim sem problemas nenhum elas ficarem empilhadinhas assim Bom, e essa gaveta aqui eu fiquei apaixonada, é... quando eu pensei em reorganizar, tipo, a minha penteadeira Logo eu imaginei naquelas torres que ficam em closet, sabe? Tipo, das famosas e tudo mais Porque lembra bem, então eu resolvi reorganizar mais ou menos dessa forma Então aqui, ó, eu deixei os meus relógios Então todos eles estão aqui, só nesses três nichos Aqui caixinha, então aqui tem um brinco de festa Aqui tem o meu... minha correntinha Aqui tem uma cruz que eu ganhei de presente Então aqui ficaram os meus óculos de sol É... eu deixei meu óculos de grau aqui porque eu tenho agonia Se tivesse assim Eu tenho tipo um toque, então eu deixei o óculos pra ficar seis óculos certinhos Aqui ficaram algumas correntinhas, uns colares É... meu bracelete Nesse nicho aqui todos os meus brincos dourados Sou apaixonada por coisa dourada Aqui eu tenho pouquíssimo, como eu disse, eu prefiro dourado do que prateado Então algumas correntinhas, pulseiras Uma correntinha bem fininha que eu ganhei pra ser madrinha de casamento E aqui pouca coisa também Eu tenho só dois brincos prateados Bom, gente, então essa foi a organização das minhas duas gavetas da penteadeira A de bijuteria e a de maquiagem E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E sigam nas redes sociais O meu Instagram é ArrobaBarbaraBove No Snapchat, BabiBove Babi com dois is E no Facebook, BlogBarbaraBove Um beijo e até amanhã Na hashtag JulioTodoDia Tchau!